Música Ora, estamos aqui na cozinha da Sociedade Progresso Lagense A Azafam, como estão a ver, é enorme Os cozinheiros não têm mãos a pedir Para se consiga pôr a tempo e horas nas mesas os pedidos das pessoas A emenda é enorme E também temos connosco, daqui a pouco, a Presidente da Sociedade Progresso Lagense Que nos vai, só apenas com três perguntas, dizer a nós o que estamos a pensar fazer Nesta casa, que é a casa de nós todos Que é uma casa com tradições A Sociedade Progresso Lagense, fundada em 1947 E que até hoje tem mantido as portas abertas Com o trabalho e com a pujança das suas gentes Sr. Luís, duas palavras para o canal Ilha 3 É só duas palavrinhas Sr. Luís, como é que tem sido o trabalho desta LAS 2019? Muito bom, tem sido muito excelente Pessoas muito boas a ajudar aqui a gente E está feito para agora Para agora está feito? É isso aí, a gente sabe que está em trabalho E é isso aí, a gente sabe que está em trabalho